Eu estou desesperado, quase louco e enciumado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar depois que eles conquistar Minha prendinha dourada Eu estou desesperado, quase louco e enciumado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar depois que eles conquistar Minha prendinha dourada Oh meu amor, vem, peça meu amor, vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém Vou mandar fazer de aço toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita e prender os meus rivais E depois de tudo pronto vou mandar encastuar Os cem mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar Vou mandar fazer de aço toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita e prender os meus rivais E depois de tudo pronto vou mandar encastuar Com cem mil quilos de chumbo e jogar dentro do mar Oh meu amor, vem, peça meu amor Neste mundo sem você eu não sou ninguém Oh meu amor, vem, peça meu amor, vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém